Se você deseja aprender a ler ou melhorar a sua leitura, então você está no vídeo certo, tá bom? A primeira palavra que nós vamos ler é essa daqui, olha. B-O-B-O-N-E-N-E Juntando a sílaba vai formar a palavra B-O-N-E Lembrando que aqui na letra E tem um acento agudo Que significa que essa sílaba N-E nós devemos pronunciá-la com mais força Por isso fica B-O-N-E, tá bom? E aqui nós temos o B-O-N-E Próxima palavra que eu vou te ensinar a ler é essa daqui, olha Vamos lá B-A-B-A-N-A-N-A N-A-N-A Juntando as sílabas vai formar a palavra B-O-N-A-N-A E aqui nós temos a B-O-N-A-N-A Próxima palavra B, E, R, B, R, C, 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 D, L, A, O, SÓ. Juntando vai ficar berço. E aqui nós temos o berço. Próxima palavra. B, U. B, L, E, L, E, L, E, ou então LI. Porque nessa palavra a letra E tem som de I. Então vai ficar bule. Bule. E aqui nós temos a imagem de um bule, para quem não conhece, tá bom? Vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é essa daqui, olha. B, A, R, B, R, C, O, CO. Ou então CU. Porque a letra O nesta palavra tem som de U. Então juntando as sílabas vai formar a palavra barco. E aqui nós temos a imagem de um barco. Próxima palavra é essa daqui, olha. B, O, B, O, B, O, N, E, N, E, N, E, C, A, K. Juntando as sílabas vai formar a palavra boneca. E aqui nós temos a imagem de uma linda boneca. Próxima palavra. Próxima palavra. B, O, B, O, B, O, ou então BO. L, O, L, O, L, O, ou então LU. Juntando as sílabas vai formar a palavra bolu. A primeira letra O tem som de O e a última letra O tem som de U. Por isso a gente lê BOLU. E aqui nós temos um lindo e saboroso BOLU. Próxima palavra. Nós temos aqui, olha, B, A, BA, U. E juntando vai ficar BA, U. Lembrando que a letra U recebe o acento agudo. Que significa que nós vamos ler com mais força a letra U. Então vai ficar BA, U. E aqui nós temos um lindo e maravilhoso BAU. Tá bom? Então que Deus em Cristo venha abençoar cada um de vocês que estão assistindo as aulas aqui na aula de reforço do tio Cláudio. Espero que vocês realmente aprendam a ler com fluência e também a escrever. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus!